Hoje aqui na melhor casa da região de Itacoa do Centro, o caminho do Sérgio Silva, o casal do Sérgio Silva, o Manuel Alves em minha posição, o Reginaldo Matos, o empresário da Unicípula de Bola, estamos aqui hoje sem reunir na grande equipe para a gente ver o que nós vamos fazer daqui para frente nessa época, tem que fazer alguma coisa, a situação está complicada. Só faltou o whisky, ah, faltou o cafezinho também, que o Sérgio está ficando com essa garrafa aí, ali não vai ter muito na hora, mas vem que está faltando café também, é ó, aqui está faltando café, mas a gente faz mais que a cidade na garrafa, como está muito frio hoje, a gente tem que esperar o frio, gelou o café, aí a gente está passando por uma geladinha, né? Manoel, e amanhã às 6 horas da tarde no YouTube, ó, programa imagem de som, amanhã, eu não pense não que tem imagem de som, não perca aí galera, não perca aí galera, não perca aí, é sucesso, é sucesso, é do Sérgio, do Reginaldo, do Manoel, vamos todo mundo se ligar, o canal dá mais de som amanhã, né? E aí galera, a gente está falando, não se engança, é do Sérgio, não vai ficar aí nada, não vai ficar aí, 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 não vai ficar aí.